Dois registros chamaram a atenção no oeste do estado, um deles de uma tentativa de feminicídio em Coronel Freitas e outro de violência doméstica em Chapecó. O Felipe Croch vai atualizar esses casos pra gente. O mais importante dessas duas ocorrências é que os dois homens acabaram presos e pra gente falar desses casos começando por Coronel Freitas, vou conversar com o aspirante Romulo Vieiro. O aspirante, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Conta pra gente então como que aconteceu o atendimento na noite passada lá no interior de Coronel Freitas. Boa tarde, Felipe. Então, na noite de ontem, a guarnição da Polícia Militária foi acionada por uma ocorrência de violência doméstica na linha Simões Lopes, no município de Coronel Freitas. E chegando até o local, a guarnição se deparou com uma jovem de 17 anos que apresentava várias lesões pelo corpo. E essa jovem, ela relatou que havia sido vítima de agressões de seu marido, incluindo um facão que havia proferido golpes na sua direção. E no momento que ela encorreu pra fora dessa residência, buscando abrigo, até na casa de seus avós, e os populares, os vizinhos, detiveram o autor dos fatos. Diante dessas informações, então, a guarnição, ela providenciou o socorro à vítima e conduziu o autor até a delegacia. Agora, aqui em Chapecó, também teve um caso de violência doméstica, onde a mulher conseguiu fugir, se esconder na casa de uma vizinha. Isso. Foi na rua Pará, no bairro Maria Gorete. A guarnição, chegando ao local, ela se deparou com essa vítima escondida na casa de vizinhos. E a vítima alegou que ela havia sofrido alguns socos e coronhadas de arma de fogo do seu companheiro. E ela buscou esse abrigo na casa dos vizinhos. Então, diante desses fatos, a guarnição, ela efetuou a prisão do autor e diligenciou o local. Porém, a guarnição acabou encontrando somente munições e não conseguiu localizar a arma de fogo. Mas o homem acabou sendo preso? Sim, o homem foi preso e conduzido até a delegacia por violência doméstica. A orientação para as mulheres é que no primeiro sinal de violência não mantém esse relacionamento. Exatamente. O que a Polícia Militar sempre recomenda é que as mulheres sempre busquem esse auxílio, né? À medida que identificarem esse tipo de violência que estão sofrendo no seu companheiro. Por meio das várias redes disponíveis, incluindo a rede Catarina, que é uma rede disponibilizada pela Polícia Militar de Santa Catarina, para que fatos como o que ocorreram essa noite sejam evitados. Tá certo. Obrigado pelas informações. Aspirante Romulo Vieiro trazendo esses detalhes dessas duas ocorrências de violência contra a mulher registradas aqui em Chapecó e em Coronel Freitas, aqui na região oeste do estado. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.